Oi gente, tudo bom? Vocês pediram e eu vim gravar. No último vlog que eu postei aqui de faxina, que na verdade é uma faxina que eu fugi dela e fui fazer comprinhas, eu mostrei pra vocês os quadrinhos e perguntei se vocês queriam ver eu colocando na parede, queria ver como que ia ficar. E claro, vocês disseram que sim e eu vim gravar. Depois daquelas comprinhas eu dei um rolezinho lá no Extra e eu encontrei uns quadrinhos, gente, uns quadrinhos não, uns quadros grandes. Eu comprei este quadro aqui, ó, nem tirei do plástico ainda, deixa eu tirar ele do plástico aqui pra gente ver. Eu comprei dois, um tá lá no meu quarto e o outro eu vou colocar aqui na sala, e vocês não fazem ideia, tava R$19,99 se eu não me engano, ou R$19,90 cada, eu achei super barato. Tchau, calma, né, até porque eu sou afobada. Olha que bonitinho, esse daqui eu vou colocar ali sobre a mesa, vou pôr ele ali. Olha que bonito, muito bonitinho, né? E a moldura super combina com o tom da mesa, tá tudo certo. Lembra das florzinhas? Eu decidi colocar as florzinhas aqui em cima, substituí essas florzinhas aqui branquinhas por essas coloridas, pra dar uma alegrada aqui na sala. Lembra desses quadrinhos aqui que eu tinha amado eles? Eu decidi também deixar aqui em cima, que eu achei que vai ficar mais fofinho. Olha que fofinho que ficou, eu achei que ficou bem mais alegre o ambiente, melhor do que a florzinha branca. E na mesa, gente, eu vou colocar um preguinho ali em cima, já tem o lugar marcado, é só bater o prego pra pôr o quadrinho. Eu ia colocar com fita 3M, mas eu acho que vai cair porque ele é um pouco pesadinho, vou lá bater o prego. Acho que deu, vamos ver se não tá torto. E, gente, olha que bonitinho que ficou, eu amei. Achei que ficou bem bonito ali. Eu acho que tá reto, só Jesus sabe se realmente tá reto. Eu gostei. E vamos lá, gente, a primeira etapa desses quadrinhos que vai ficar em cima do sofá. Eu tenho que ver qual vai ser a disposição deles, como que eu vou colocar eles na parede, antes de sair colocando, não é mesmo? De início, eu só ia colocar esses 3 aqui em cima do sofá. Mas, como eu comprei esse aqui que ficou aqui em cima da mesa, eu resolvi colocar esse daqui, ó, junto com eles também. Acho que vai ficar bom, se não ficar, Deus sabe o que faz. E eu tava pensando em colocar eles assim, ó. Vamos ver se vocês vão curtir. Não sei, eu acho que vai ficar bom, ó. Ah, eu pensei em colocar eles assim, ó. Eu acho que vai ficar bom, nesse jeito. Vou colocar a dupla face. E junto com os quadrinhos, veio essa fitinha aqui pra colar na parede, mas eu não vou confiar nela, não. Eu comprei a dupla face da 3M, essa daqui, ó. Que eu acho que vai ser melhor. Gente do céu, isso aqui cola, que nem a alma. Cola que não sai, não. Prontinho, gente. Fitas colocadas, bonitinho. Vamos pra parede. Gente, eu vou colar no zoião mesmo e pedir a Deus pra que dê certo. Porque eu não achei nível, né? Acho que é. Pra ver se tá certinho, se tá retinho. Tô com medo, mas eu vou colar mesmo assim. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou encostar o sofá. Eu já tô perdidinha. Morta, enterrada. Vamos lá. Vamos começar pelo maior? Eita, lasqueira. Torçam aí pra não ficar torto. Se ficar torto, vai ficar torto. Eu acho que essa altura aqui tá bom. Gente do céu, será que tá? Tortíssimo. Tortíssimo. Tá muito torto. Tá mais torto que eu. Acho que tá melhor. Vamos tentar o próximo, né, gente? Deus do céu, que horrível fazer as coisas na sorte, né? Ainda bem que esse eu coloquei só dois. Sabe o que eu vou fazer mais pra frente? Eu vou comprar prateleirinhas pra em vez de colocar eles colados assim na parede, eu vou colocar em cima da prateleira. Eu acho que vai ficar mais bonitinho. Agora é esse aqui. Acho que foi mais fácil esse. Gente, não era pra ser fácil colar isso aqui? Era, né? Mas não é não, viu? Já adianto pra vocês. Não é nada fácil. Gente, por que eu não achei o nível? Eu tinha certeza que eu sabia onde tava. Ia ser mais fácil colar com o nível. Lá vou eu com mais um. Acho que é, né, gente? Deu? Vamos por esse daqui. Esse eu quero por aqui em cima. Pronto, gente. Terminei. Ficou bonitinho? Ficou? Ficou retinho? Aí já é outra conversa, gente. Aí já é história pra outro dia. Se você tem toque, eu não te recomendo assistir esse vídeo, porque provavelmente tá tudo torto aqui. Bom, eu tô vendo torto. Mas fazer o quê? É o que eu tinha. E como eu falei pra vocês, eu comprei dois quadros. Um eu coloquei aqui sobre a mesa e o outro sobre a minha cama, que é esse branquinho aí, todo colorido, que eu amei. E esse meu quadro, que tava do casamento, ele era um dourado bem amarelo e ele me incomodava bastante a cor dele. O que que eu fiz? Eu forrei o meu corredor todinho aqui. Comprei um spray, cobre e pintei todo esse quadro. E eu achei que foi lindo. Eu acho que eu tenho que dar uma outra demão nele, mas eu não vou dar essa outra demão agora, não. Que eu acho que eu vou levar lá na minha sogra pra ter mais espaço. também está torto. Eu preciso corrigir esse negócio do trem estar torto, gente. Nunca vi. Eu gostei, gente. Apesar de estar incomodada porque está torto, eu gostei. Mas enfim, como eu falei pra vocês, a intenção aqui na sala é colocar uma prateleirinha pra em vez de colocar esses quadros colados, eles ficarem apoiadinhos na prateleira. Inclusive, lá no meu quarto também é assim que eu quero fazer. Mas enfim, gente, é isso. Vocês pediram pra eu gravar e eu gravei. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. O meu super beijo no coração de vocês. Quem todos com Deus. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!